Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma triste notícia acaba de chegar. O ex-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho, morreu na manhã desta segunda-feira, 20 de novembro, aos 78 anos de idade. Ele foi governador do estado entre abril e dezembro de 2014, após o então governador, Antônio Anastasia, renunciar ao cargo. Alberto também foi deputado estadual por quatro mandatos consecutivos e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por dois mandatos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.